Eu sou o aventureiro azul e eu tenho a coragem, eu sou a aventureira vermelha e eu tenho o amor, eu sou o aventureiro feio e eu tenho a inteligência, eu sou a aventureira rosa e eu tenho a força, eu sou o aventureiro amarelo, eu tenho a inteligência, eu tenho a vida, 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 eu tenho a Seu aventureiro Também é ser companheiro Descer o mal Para ser aventureiro Também é ser companheiro Vem brincar, sufrir o que está Com o meu irmão Mãe, brilho, brilho Muita 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 Mais bonita Mãe Amor Assim Muita 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 Aventureiro Também é ser companheiro Também é ser companheiro Para ser aventureiro Também é ser companheiro Para ser aventureiro